Isso aqui com certeza já aconteceu com você Você assistiu uma propaganda de um jogo de celular que parecia ser incrível Gráficos maravilhosos, uma mecânica super interessante Que te deixou com vontade de baixar aquele jogo na hora Você baixa ele, você abre ele E nota que os gráficos estão diferentes Na verdade, todo o estilo do jogo tá diferente E é então que você percebe que o jogo não tem nada a ver com a propaganda Jogo desgracento! Eu sinto te dizer isso, mas você foi enganado por uma propaganda mentirosa de celular E esse vai ser o tema de hoje Eu vou assistir propagandas, vou jogar o jogo dessa propaganda Só pra descobrir que um não tem nada a ver com o outro Mas antes de começar esse vídeo, deixa eu te contar uma coisa Um dos desenhos que mais marcou a minha infância com certeza foi Cavaleiros do Zodíaco É um anime que tem um espaço especial no meu coração Então imagina a minha alegria em saber que o vídeo de hoje seria patrocinado pelo jogo Saint Seiya Lendas da Justiça Saint Seiya Lendas da Justiça é um jogo totalmente gratuito para o seu celular Seja ele iOS ou Android Saint Seiya Lendas da Justiça restaura toda a história de Cavaleiros do Zodíaco e seus personagens Como o Seiya, os seus amigos, os Cavaleiros de Pratos, os Cavaleiros de Ouro e muito mais E todos esses Cavaleiros serão utilizados em batalhas PVP no estilo Skill Contest Onde os adversários são confrontados em tempo real ao redor de todo mundo Você vai juntar os seus Cavaleiros favoritos e mais poderosos O adversário vai fazer o mesmo e vocês vão engajar numa batalha extremamente intensa Onde vai vencer a melhor estratégia Ah, e uma curiosidade é que esse é o primeiro jogo de Cavaleiros do Zodíaco pra celular Que a tela é totalmente vertical Ou seja, você pode jogar o jogo com apenas uma mão Inclusive, Saint Seiya Lendas da Justiça tem o modo Idol Ou seja, você pode deixar o jogo rodando sozinho Pra obter benefícios que você vai conseguir de forma muito rápida e fácil Enquanto você faz outra coisa Então não perde tempo que esse jogo tá incrível No primeiro link na descrição Vocês vão poder baixar Saint Seiya Lendas da Justiça Gratuitamente para o seu celular E um aviso importante Novos jogadores que logarem agora no jogo Vão poder participar de eventos onde eles podem ganhar Poderosos Cavaleiros de Ouro De forma totalmente gratuita Você pode ganhar Waiola de Leão Mudiares Ou até mesmo Camus de Aquário Já pensou em ter esses três poderosos Cavaleiros no seu time? Seria incrível, né? Saint Seiya Lendas da Justiça Muito obrigado pelo seu patrocínio E vamos que vamos pro vídeo de hoje Ó, começamos aqui no Last Fortress Que que é isso? A mulher tá recebendo uma massagem Do nada um zumbi começa a atacar E o cara começa a escavar debaixo da piscina Do nada, do nada Ok? Tá rolando uma mecânica da hora de construção de base Esse homem é bem rápido Bem rápido mesmo E ele conseguiu construir uma base inteira autossuficiente No máximo o que? 20 segundos Com certeza esse jogo não é assim E olha só Modelos 3D incríveis, hein? Last Fortress Ó, agora vamos baixar o jogo E ver se ele tem alguma coisa a ver com essa propaganda Hã? Estamos seguros? Hã? Não Os rubis estão moendo a porta Pense numa solução Calme Estamos seguros agora Vamos torcer para que você esteja certo Ema, isso tá tudo bem? Ela foi ferida Nossa senhora Tô achando que a menina foi picada e vai virar zumbi, hein? Ô, vocês podem calar a boca, por favor E direto pra gameplay? Oxe, isso que não era um jogo de criação de banqueira, não? Por que que eu tô investigando o bagulho de eletricidade? Bom, pelo menos Eita preula Nossa senhora Já apareceu Olha, olha A bichinha toda podre Tá sofrendo de teta no minha fia Nó pipoco na cabeça, rapaziada Aí agora eu tenho que levantar aqui esse gerador de luz Aí vai acender a luz Ah, agora o banque tem energia Maluco do céu Esse jogo aqui é só pra ficar clicando nos trem, caramba Aí, ó Ele vai clicar Vai abrir a porta Mais 10 toneladas de diálogo Nossa, será que vai ter zumbi aí dentro? Será que vai ter zumbi aí dentro? Ih, a porta emperrou, hein, rapaziada? Vai dar ruim esse negócio aí, hein? Mas vai dar ruim Nó, tem o car... Ai, caramba Jogo filha da mãe Tomei um sustaço Olha, tá lotado de zumbi, galera O que que eles vão fazer? Atira Atira É isso É, como vocês podem ver Não tem nada a ver com o que a gente assistiu na propaganda A temática do jogo é a mesma Que é apocalipse de zumbi Os gráficos relativamente estão tão bons quanto da propaganda Se não melhores Eu tenho que reconhecer isso Mas a jogabilidade é totalmente diferente Pelo menos por enquanto Aí a gente vai inspecionar aqui esse corpo que foi pra vala Eu consegui um cartão de D com mancha de sangue Cartão de identidade, rapaziada Aí eles encontraram uma passagem pra continuar descendo o bunker Ô, rapaziada Que horas que eu vou começar a gerenciar meu próprio bunker, hein? Caraca, tem um restaurante debaixo da terra Tá bom, então Ah, agora sim o jogo vai começar, hein? Esse aqui vai ser o nosso bunker Aí, ó O dia amanheceu E nós começamos o dia 1 De acordo com o registro de diário Aqui foi uma fortaleza Água Eletricidade Comida E negócios Parece que esse lugar tem todas as coisas necessárias Parece que os residentes escapam das sombras do apocalipse Na última página Se registrou um dia após a exploração Mas o diário acabou aqui Temos que tomar cuidado? Talvez tenha algo horrível aqui dentro Aí agora começa um sistema de gerenciamento Mas não tá muito parecido com a propaganda, não É Definitivamente não tem nada a ver com a propaganda Aí agora eu posso percorrer por todo o meu bunker E parece que cada um dos 4 sobreviventes Tem uma habilidade especial diferente E eu posso dar trabalhos pra eles Como por exemplo Essa menina aqui que tá no restaurante Posso botar ela pra trabalhar se eu quiser Aí ela pode trabalhar ou cozinhar Então eu vou botar ela pra cozinhar, por exemplo Aí eu posso fazer cogumelos grelhados Ou toupeira grelhada Nossa, uma toupeira grelhada Que bagulho nojento Vamos de cogumelo grelhado, rapaziada Ah, não vai dar não Eu tô precisando de um cogumelo Ah, parece que eu posso expandir o bunker, galera Eu posso mandar o cara aqui, ó Começar a escavar O que tá começando a aparecer um pouco mais Com a propaganda que a gente assistiu Eu tenho que reconhecer Aí aqui eu posso construir um novo quarto Ah, eu posso construir sim, galera, ó Coloco o quarto aqui E o quarto tá feito Ok, eu tô surpreso Até que esse jogo não é tão diferente assim da propaganda, não Então vamos continuar procurando Porque a gente quer encontrar jogos Que não tem absolutamente nada a ver com a propaganda Ah, não Ah, não Esse aí, ó Eu tenho certeza absoluta Que a propaganda não vai ter nada a ver com o jogo Ó, a gente tem um minigame De pegar as bolinhas no balde Olha lá, ó A tonta não vai conseguir Olha, olha, olha É só pra você ficar instigado a baixar o jogo E falar Eu consigo fazer melhor Que a pessoa que tá jogando o jogo na propaganda Velho, eu tenho certeza que não tem nada a ver Não vai ter nada a ver Eu preciso saber como é que se chama esse jogo Será que ela vai conseguir? Será que ela vai conseguir? Não, não vai Quem tá jogando o jogo na propaganda Não tem mais que dois de QI E um neurônio na cabeça Porque não é possível Ah, o jogo se chama Menor Matters Será que a propaganda de Menor Matters Tem alguma coisa a ver com o jogo em si? Hahaha Qual que é a chance? Pelo título do jogo já dá pra perceber Que não tem muito a ver não Olá Que bom que você veio De pressa O trem está partindo Meu nome é Carlos Trabalhei por anos como assistente pessoal do senhor Christopher Burke Ele era um aventureiro e colecionador apaixonado Mas o senhor Burke desapareceu anos atrás Em uma de suas expedições Estive procurando por você durante todo esse tempo Eu? O que eu tenho a ver com essa história, caramba? A partir de agora a mansão Castlewood é sua Mal posso esperar para levar você até lá Meu Deus Não me entendo errado O jogo tem o gráfico bonitinho Mas não tem nada a ver com a propaganda Cadê aquela mulher chorona com a filha que estava passando fome? Parece que isso aqui é um jogo de achar os itens que estão no cenário Então, por exemplo, nessa fase Eles querem que eu encontre um guarda-chuva Uma gaiola E um binóculo O que isso tem a ver com a propaganda que tinha um jogo De puxar os palitos de ferro Pro ouro descer pelo tubo Cai no balde da moça Que era pobre pra caramba Enfim, o guarda-chuva está aqui A gaiola está aqui E o binóculo está bem aqui E pra terminar, a última coisa que a gente precisa achar É o gato que está bem aqui na nossa frente Aí à medida que a gente vai vencendo as fases A gente vai conseguindo dar mais vida pra mansão abandonada Então, por exemplo, agora o cara está acendendo a lareira A gente vai ter luz dentro da casa Olha, o cara caiu da cadeira, mano A cadeira estava podre Essa casa só está na velharia, meu parceiro Aí pra gente colocar uma cadeira A gente precisa de cinco estrelas Mas como vocês podem ver A gente só tem duas Então a gente precisa conseguir mais estrelas Pra avançar no jogo Como a gente vai conseguir mais estrelas, hein, rapaziada? Opa, o minigame de encontrar coisas no cenário Voltou O que é bem mais legal que Candy Crush Como eu falei pra vocês A gente tem que encontrar um globo Um saxofone E um trem O trem está aqui O saxofone está aqui Agora o globo está bem aqui Agora a gente precisa encontrar um gato Oxe, onde é que tem gato aqui, caramba? Enfim, tem que achar um jarro também Ah, tem algum gato por aqui, rapaziada Vocês estão vendo algum gato? Ah, ele está em cima do aquário, velho Boa E agora só falta um jarro É esse aqui, né? É isso mesmo Ah, não, ainda falta a coruja A coruja está bem aqui GG Vai, meu filho Coloca uma cadeira de essência nessa casa Pelo amor de Deus Ah, eu ainda posso escolher o design da cadeira Eu vou pegar esse azul Que se dane Aê, ó Agora sim A gente tem até mesinha, meu parceiro Agora vamos colocar um tapete na casa Eu acho que esse tapete vermelho aqui Luxuoso, bonito Vou escolher ele É, ficou show de bola, mano Agora eu preciso encontrar Raquete, maçãs e bola Ó, a raquete está aqui A maçã está bem aqui E a bola está aqui no trem Agora a gente tem que achar um skate Cone cachorro O cone está aqui Skate Aqui, ó O skate está na árvore E o cachorro está aqui do lado Até que esse jogo de procurar as coisas no cenário É bem divertido Mas ele não tem nada a ver com o que a gente assistiu na propaganda Mentiroso do caramba Rapaziada Qual que é a chance Desse ser o real jogo Que a gente vai jogar Olha lá, ó O tubarão está perseguindo o peixe Aí o peixe sobe em cima do míssel E sai vazado Mas o tubarão não desiste Aí ele leva uma baldada na cabeça Fish don Vamos jogar esse fish don Que com certeza não tem nada a ver com essa propaganda Galera Alguém sabe me explicar Por que diabos eu estou conversando com a tartaruga? De que serve um aquário sem peixe? Jazz ghost? Toque em loja Tá, eu vou tocar em loja Aí eu posso comprar um peixe Beleza Que horas que o peixe vai começar a ser perseguido pelo tubarão Igual eu vi na propaganda? Ah, estava demorando Estava demorando O joguinho que mente a propaganda E que na verdade É só mais um genérico de Candy Crush Ah, mas que maravilha Eu não fico nem um pouco pistola com isso Ah, velho, sério Sério Aquela propaganda de eu perseguir um tubarão Para ser um genérico de Candy Crush? Ah não, velho Aí é palhaçada, velho Aí está tirando onda com a minha cara Porque não é possível Aí agora eu consegui algumas moedas Vou coletar aqui O que você está conversando comigo, Nemo? Peixe nem fala Bom, eu estou com 330 de ouro E com esse dinheiro Eu posso customizar o meu aquário Como, por exemplo Eu posso comprar essa planta aqui Aí, ó Agora o meu aquário tem uma planta Compre efeitos e peixes Para aumentar o nível de beleza do seu aquário Cala a boca, tartaruga Eu estou pistola que vocês mentiram para mim Vamos avançar para o próximo level O que será que nos aguarda, hein, rapaziada? Olha só Mais Candy Crush Nem tem nada contra o minigame de Candy Crush Mas Candy Crush Era divertido em 2012, caramba A gente está em 2022 E a propaganda não tinha absolutamente nada a ver com isso aqui Bom, pelo menos agora eu tenho dinheiro suficiente para comprar um sereio Nossa, que alegria Eu comprei um sereio maromba para o meu aquário Eu odeio esse tipo de jogo, viu? Agora a gente tem aqui um cara claramente traindo Uma mulher grávida Ela está grávida Aí o cara... O cara viu ela, velho Que isso? Ele fechou a janela na cara dela Aí agora ela está passando necessidades Igual a outra propaganda O bebê nasceu Ela está em uma casa toda ferrada Quase morrendo de hipotermia Ela está tentando se aquecer de qualquer jeito Para tentar sobreviver com o bebê Com certeza o jogo não tem nada a ver com isso Esse é o Klondike Adventures Meu Deus do céu Olha para esse jogo, velho Não tem nada a ver A gente está em uma fazenda Isso aqui é uma fazenda O que isso tem a ver com a mulher sendo abandonada pelo marido Ainda grávida E ela tentando consertar uma casa toda abandonada Para não morrer de hipotermia Eu vou clicar aqui na rocha de gelo Para poder minerar e pegar os gelos para mim Aí agora eu tenho uma lista de tarefas para fazer na fazenda Toque na tarefa Remova o obstáculo Tá, eu tenho que vir aqui minerar esses obstáculos É isso, para poder ganhar espaço Ah, eu consegui um baú Tinha um baú congelado Eu consegui um monte de lata de sardinha e abóbora Pelo amor de Deus, que jogo é esse? Aí agora eu acho que eu tenho que cuidar das flores É isso? Tá, eu consegui tirar um monte de mato das flores E o que diabos cuidar dessa fazenda Tem alguma coisa a ver com a propaganda A gente acabou de assistir Vamos continuar fazendo uma limpeza nesse lote Que provavelmente a gente precisa de espaço Para poder trabalhar, sei lá A nossa plantação Eu não sei o que esperar desse jogo agora Ele mentiu para mim Ah, galera Destravei mais um lote aqui Da nossa fazenda Tem uma plantação de feijão Eu posso agora pegar aqui Uma plantação de feijão e colher Aí agora eu posso vir e plantar mais feijão Olha só A fazenda tem até galinheiro É lógico, né? Você não pode ter uma fazenda sem um galinheiro Ah, eu posso comprar novas galinhas Pô, aí sim Por 200 contos? Eu quero muito ter uma galinha na minha fazenda Vou chamar ela de Genoveva Aí ó Já posso ceifar os feijão de novo Plantar mais feijão na minha rocinha E esse tempo todo Ter um guaxinim brincando no balanço Esses jogos de celular não fazem o menor sentido E aí do nada começa o minigame Que é um jogo totalmente diferente Tem uma parada pegando fogo Eu preciso escolher a ferramenta certa Para poder apagar ele Entre um alicate e um extintor de incêndio Qual será que eu vou escolher, hein? Eu sou um tapado Não sei, tem dificuldade Pega o extintor de incêndio Apaga o fogo Aí agora a gente tem uma fonte toda arrebentada Vamos pegar um barril d'água Tem que pegar o martelo Meu Deus do céu É um jogo totalmente diferente Mas ele continua não tendo nada a ver com a propaganda Bom, pelo menos Eu tenho uma fazenda bonitinha, né, pessoal? Quer saber? Chega! Eu cansei de ser enganado É propaganda mentirosa Atrás de propaganda mentirosa Eles te enganam Para fazer você se interessar pelo jogo Lixo deles Baixar e descobrir que não tem nada a ver Agora Só tem um jeito De acabar com essa propaganda maldita E é na base do martelo Falou pra vocês, rapaziada E é na base do martelo E é na base do martelo